Falem, queridos vestibulandos, sejam bastante, bastante bem-vindos. Eu sou o professor José Hélio Campos, professor de redação e de língua portuguesa aqui do Évora, Colégio de Cursos, e estou aqui agora numa aula especial para vocês novamente para falar agora da prova de redação da UFMS para esse vestibular agora de 2024, prova dia 3 de dezembro de 2023, referente ao ano letivo 2024 da UFMS. Sejam bastante bem-vindos, convido vocês a assistirem a todos os vídeos dessa playlist nessa revisão completa para a prova de vocês. Na aula de hoje, meus queridos, eu farei igual eu fiz na revisão da UEMS. Os vestibulares aqui de Mato Grosso do Sul, o FGD, a UEMS e a UFMS. Sobre eles, a UGD, evidentemente, é hoje o vestibular mais sólido, mais concreto que nós temos e mais bem realizado aqui de Mato Grosso do Sul. O FMS e a UEMS têm a mesma banca em comum, que realiza a prova e a parte da redação que é a Banca FAPEC. Vou fazer alguns comentários sobre ela também, sobre o perfil de correção, a tentativa de identificar um padrão de correção. Enfim, o roteiro da aula de hoje vai ser idêntico ao que vocês viram na aula da UEMS. Vou falar sobre média de notas dos alunos, em especial, queridos, os alunos que foram aprovados para Medicina, alunos aqui do Évora, que foram aprovados para Medicina. Vou falar para vocês de perfil de temas. Como o FMS tem progredido nos temas? Foram quatro edições vestibulares. O que a gente pode ter como linha desses temas e, de repente, o que esperar para a prova de vocês que vai acontecer? Eu vou analisar concretamente a redação de uma ex-aluna para que vocês tenham uma percepção concreta e real de uma redação que foi aprovada. Queridos, primeiramente, falando então sobre a média de notas da dissertação nos últimos anos, especialmente no último ano, da UFMS. Essa aqui é uma ex-aluna, tá, moçada? Lara Aparecida. Ela foi aluna do cursinho, da turma presencial do pré-vestibular aqui, do Évora no ano passado, teve aprovação para Medicina na UEMS e também na UFMS, tá? A Lara, na UFMS, que foi aprovada em primeira chamada, olha que coisa maluca, 750. Queridos, eu falei isso na aula da UEMS e vou repetir agora para vocês, tá? Na edição do ano anterior, na prova da UFMS de 2023, na prova que aconteceu em 2022, houve muitos alunos que tiraram nota mil, tá? Você teve, assim, um número muito grande de alunos que tiraram nota mil ali na redação. E por que eu dou isso para vocês, moçada? De um ano para o outro, a FAPEC mudou muito. E, por exemplo, a moçada, Medicina, que é o curso mais concorrido, imagina o seguinte, tá? Você é vestibulando, está tentando Medicina. E, de repente, você está vendo o seguinte, olha só, média prova, você tem UFMS lá, seis notas mil, alunos tiraram nota 150. E, de repente, você pega a sua redação e tirou 750. Óbvio que, e é até assim, tá, queridos? Pelo perfil dos anos anteriores, o que a gente comentava com os alunos? Olha, é uma nota muito baixa. A redação pode te deixar fora dessas, da lista de aprovados. Eu, como professor de redação, tá? Com perfil de rede social. Quando os alunos trazem as notas, o que é muito midiático? Fazer a divulgação dessas notas. Pegar, por exemplo, o Enem. Os alunos tiraram 920, 880, 960. 960, são os que tiraram ótimas notas. Então, você vê uma publicidade muito grande dessa. Aí, uma loura vem e tirou 750. O próprio aluno não quer que divulgue. Não, não, professor, não divulga não. Tirei 750, olha que vergonha. E o que eu estou falando para vocês, moçada? É porque, inacreditavelmente, ela passou para Medicina, tirando 750 na redação. Comentei isso com vocês na UEMS, vou repetir agora, tá? Eu e outros professores, nós tínhamos feito uma cartilha sobre, tentando analisar as redações da UFMS. Eram seis redações nota 1000, estávamos em cinco professores avaliando essas redações e tentar perceber um perfil de coerção, tá? Porque, mais uma vez, tá? Infelizmente, a banca que corrige as provas de UFMS e UEMS tem acumulado muitos anos de inconsistência de notas com os alunos. E nessa tentativa, vários professores pensando e tentando analisar redações que foram nota 1000, então, em tese, o que é uma redação ideal para essa banca? Para nós, todos nós, né? Professores e alunos, entendemos o que a banca pretende. Não havia históricos anteriores, tá? De alunos que tiraram 750 e conseguiam passar para a medicina, que é o curso mais concorrido. E, de repente, a banca era uma mudança de perfil. Olha, somos uma banca agora mais severa. A nossa média de nota geração é realmente baixa. De repente, nesse posicionamento novo, houve essas notas mais baixas. Essa aqui é uma outra aluna muito especial, tá? Sabrina Almeida. Uma aluna para quem eu der aula por três, quatro anos. E, de novo, aconteceu muito essa oscilação. Numa edição, tira 600. Na outra, tira 950, depois tira 500. E tentando entender, assim, qual que é o perfil da banca. Olha que interessante, queridos. Ela tirou 750. E, evidentemente, pelo susto que houve dessas notas, há muitos recursos em cima das coerções da FAPEC. Em todas as edições que tiveram, o FMS e o EMS, uma quantidade muito grande de recursos. E, sobre essa aluna, eu ajudei a montar o recurso dela. E olha só que interessante, moçada. De novo, tá? A banca, para alguns alunos que entraram com o recurso, a banca trouxe uma justificativa. Essa, Sabrina, foi uma das alunas que receberam uma justificativa. Receberam um retorno do recurso que ela montou. E eu quero muito ler com vocês. Porque, olha só, moçada. Vamos tentar entender? Porque, até nesse ponto, queridos, até nisso, tentar compreender a lógica dos recursos é muito difícil da banca. Porque, olha o que a banca justificou no recurso que a aluna fez. Acompanhe a linha de raciocínio comigo e tenta perceber se isso tem consistência, se isso tem coerência. Olha só. Colocou aqui, né? A prova, o tema, o edital, toda a parte técnica, tá? No recurso impetrado, o candidato requer reanálise com vista à majoração da nota. Aí, olha só o que a banca respondeu sobre o recurso dela. Em consulta ao texto do candidato, percebe-se, após reanálise, que sua redação não reúne os elementos necessários para a alteração requerida. Não reúne elementos para a alteração. Visto que, em sua abordagem sobre a cultura da paz e não violência, como é certo e verdadeiro desenvolvimento, não se alcança a amplitude necessária, pois, induzido pelas menções a conter específicos, o candidato acaba por relegá-la a um segundo plano. Então, não abordou direito. Segundo plano. Aí fala, Também, a organização em progressão registra alguns problemas, como, por exemplo, nas menções de pensamento de Juká, em obra de Terron, que não se articulam de um modo efetivo ao contexto da dissertação. E notifica por que não se articula, né? Só falar que não articula e pronto. Finalmente, no que diz respeito às questões coesivas, porque ela entrou com recurso nos tópicos 1, 3 e 4. Refutou 1, refutou 2, e agora vai refutar o tópico 4 do recurso. Verifique os elementos empregados, por ele, nem sempre revelam uma concepção adequada a respeito da função que cumpriram. Não cumpre os requisitos necessários. Não abordou 1, não abordou 3, não abordou 4. Aí, olha a melhor parte agora. Vem aqui. Finalmente, assim, após a revelação, conclui-se pela adequação da correção 2, o que acarreta a alteração da nota para 800. Ela entrou com recurso tópicos 1, 3 e 4. E aí, aumentou na 2, que ela não pediu. A banca falando aqui, ó, não reúne os elementos para alteração requerida. E aí, desqualifica, ó, não reúne. Está ruim aqui, está ruim aqui, está ruim ali. Conclusão, vai ter nota maior. É no mínimo, é no mínimo, estranho. Questionável, no mínimo, assim, qual que é. E aí, deu a procedência parcial, que foi para 800, tá? Enfim, aqui foi um exemplo bem interessante, está mostrando dessa tentativa que tem ocorrido nos últimos anos, de tentar compreender qual que é a lógica da consistência da banca. Neste contexto, eu vou mostrar para vocês agora a segunda parte da aula, que é o perfil de temas, tá? Quanto ao perfil de temas, tá? Desde que a UFMS voltou a fazer a prova de redação, 2019, tá? Esses foram os temas. E, mais uma vez, percebe-se claramente que houve uma gradação de perfil de tema, tá? Eu falei isso para vocês em outras aulas aqui do YouTube. Em tese, em 2020, a FAPEC faz isso daqui. Ela coloca um tema grande e ela coloca o seguinte, tomando como eixo para a sua discussão um ou mais dos seguintes tópicos. Ou seja, escolha desses quatro tópicos, um ou mais. Queridos, vocês que fazem provas, se você fizer só o Mato Grosso do Sul, o EMS, o FGD, você tem noção de que, assim, não tem esse perfil de dissertação. E que, assim, caramba, olha só, vou te dar quatro eixos temáticos, escolha um ou quatro. Pega, queridos, FUVEST, UNESP, UNEMAT, não tem vestibulares que façam isso. E aqui é bem claro, tá, moçado, como que a banca está tentando criar uma identidade, o que é natural, tá? Porque aqui ela fez a questão da opção. No ano seguinte, ela tirou a hipótese de opção, tá? Uma das coisas, tá, moçado, como professor aqui, eu digo para vocês, é que a impressão que dá é que a fundação que elabora, que faz as correções, ela não olhou para o seu entorno para perceber, assim, qual que é o padrão de uma redação. Assim, olha, eu tenho que cobrar do aluno uma dissertação de 30 linhas, então como que a gente vai fazer? Ó, vou fazer assim, aí ele pode escolher. Não deu muito certo, deu muito problema, óbvio, mudou, ó, agora o aluno não vai escolher não. Só que aí qual foi o outro problema aqui? Nesse termo de 2021, houve três eixos temáticos, três recortes temáticos, ó, possíveis razões para manifestação de intolerância, suas características e algumas suas consequências para a sociedade como um todo. Visualizem comigo, queridos, deixa eu pegar aqui o giz, tá? O giz líquido, olha que bonito. Queridos, olha só, razões para manifestação de intolerância, isso é uma coisa, características e algumas de suas consequências. Primeiro que assim, tá moçada, assim, às vezes você tem, assim, causa e consequência, né? Ou só característica, mas assim, o tema colocou três eixos temáticos e habitualmente uma dissertação é de dois parágrafos de desenvolvimento. Caramba, como fazer aqui, professor? Tanto que, já no ano seguinte, ela muda e coloca só dois eixos temáticos. As pernas vinculadas à importância do episódio do Gris de Dom Pedro para o Brasil do século XIX e o que ele, né, o episódio do Grito, representa, ainda significa para o Brasil do século XXI. Eu escrevi errado aqui, tá? É XXI, perdão. Então, caramba, dois eixos temáticos, tá? A importância do Grito do século XIX e o que ele representa para o século XXI. Então, caramba, desenvolvimento I, desenvolvimento II, legal. E o ano passado, a cultura da paz e da não violência como alicerce para o verdadeiro desenvolvimento. Fica na dúvida, eu tinha que falar desses dois eixos, professor? Queridos, eu tive alunos que, assim, desenvolvimento I falaram sobre cultura da paz e desenvolvimento II falaram sobre cultura da não violência. Porque, assim, puxa, professor, eu acho que o tema aqui foi uma dissertação mais fechada, né? O roteiro estava pronto. Eu tive alunos que fizeram uma citação e eu vou mostrar para vocês agora, tá? Que não fizeram exatamente isso daqui, né? De colocar aqui cultura da paz e desenvolvimento I, cultura da não violência e desenvolvimento II. Então, enfim, mais uma vez, tá? Você que vai fazer a redação da UFMS. Só qual que é o perfil exato? Ainda não tem um perfil exato, tá? Diferente da UEMS, né? Que a UEMS, tecnicamente, põe um tema que você pode ampliar, você escolhe seu recorte temático. Aqui você tinha, de repente, assim, três eixos temáticos impostos, dois eixos temáticos impostos. Aqui não dava para identificar se você tinha que falar necessariamente desses dois eixos temáticos na sua abordagem de argumentação de desenvolvimento. Enfim, e de novo, tá? Tive alunos que fizeram exatamente essa divisão e tive alunos que fizeram um projeto de texto próprio, que é o que eu vou mostrar para vocês neste instante. Acompanhe comigo aqui, queridos. Essa foi uma redação de uma aluna aprovada, tá? E assim, uma redação muito, muito boa. E uma redação de uma aluna que estava acumulando notas muito baixas e ela escreveu muito, muito bem, tá? Enfim, sobre o tema do ano passado, recapitulando, e foi isso aqui, cultura da paz, da não violência, como alicercee por verdadeiro desenvolvimento, acompanhe comigo, olha só. Temática de grande relevância versa sobre a cultura da paz, da não violência. Opa, desculpa. Estou empolgando, tá? Eu quero só mostrar para vocês aqui estruturalmente, tá? Introdução do movimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Eu agora vou ver com vocês. Acompanhe comigo. Temática de grande relevância versa sobre a cultura da paz, da não violência. Isso ocorre porque tal proposição envolve o interesse coletivo, de modo que contempla o verdadeiro alicerce do desenvolvimento no país, aliado à harmonia da arquitetura societária nacional. Sobre isso, tal panorama abrange a complexidade de questões sociais, culturais e políticas. Dessa maneira, é fundamental compreender que a desconstrução de hábitos individuais no cotidiano do ser é essencial para a construção de uma sociedade pacífica e, por que o seguinte, a promoção da dignidade humana. O que eu quero que você visualize, tá? Ela começa falando do tema cultura da paz, da não violência, ela fala sobre verdadeiro alicerce desenvolvimento. Então, ela abordou bem o tema. O tema ficou identificável ali na introdução. E olha que legal o que ela faz como um projeto de texto dela. Via de regra, o desenvolvimento 1. Quando ela fala aqui sobre uma sociedade pacífica. E vocês vão ver que ela banca isso. A produção está aparecendo aqui no quadro, não é? A pacífica. A produção confirmou que está. E, queridos, no desenvolvimento 2, ela está falando sobre aqui tem um aspecto da promoção da dignidade humana. E vocês vão ver que, basicamente, o desenvolvimento 1 aborda essa primeira afirmação dela, o desenvolvimento 2 aborda a segunda afirmação dela. Vamos juntos acompanhar como que ela fez aí? Detalhe, seis linhas, quatro períodos. Assim como eu mostrei para vocês a dissertação da UEMES, tá? Aqui, também, seis linhas, quatro períodos. A lógica de períodos curtos, que é muito bem-vinda. Olha o desenvolvimento, moçada. Eu peço que você sente direito na sua cadeira, aonde você estiver assistindo, e presta muita atenção aqui, nesse parágrafo. Diante de tal cenário, vale ressaltar a necessidade de desconstruir a cultura individualista para atingir a pacificidade, a qual a uniceia de desenvolvimento sustentável. Pacificidade. Ela falou isso na introdução. E o desenvolvimento 1 ela vai bancar. Concentra. A esse respeito, Exaúl Jacó, de Machado de Assis, é um romance de minuciosos conflitos sociais na realidade brasileira que antecede a programação da república. No enredo, há uma denúncia com formação política e ao jogo de interesses, a qual apresenta dualismos falsamente contraditórios, que são diferentes apenas na aparência, visto que representam uma mera troca de poder. Análogo à contemporaneidade, infere-se que a sociedade civil coaduna a realidade machadiana, haja vista que a busca pelos interesses individuais dificultam a formação e a consolidação do bem-estar social e, por consequência, a cultura da paz da não-violência. A título de ilustração, a indústria da seca na região nordeste exemplifica as atitudes individualistas denunciadas pelo grande escritor brasileiro, já que impedem que os indivíduos desfrutam de seus direitos. Poussada, a FAPEC fez uma nota para a imprensa no ano passado, perdão, começo desse ano, 2023, em que, assim, vocês têm visto aqui, tá moçada, que a FAPEC, assim, realmente ela tem colocado muitas incoerências de notas, muitas incompreensões de análise, enfim. Só que numa entrevista que ela tinha dado aqui, ela não deu a entrevista, ela deu uma resposta para um meio de comunicação aqui de Campo Grande. E foi interessante em que ela falou isso, de que, assim, a banca combate os alunos que têm uma estrutura esquematizante pronta e ela falou também uma palavra que era muito interessante, meu Deus do céu, ela estava me faltando agora, em que ela falou de alunos que, entre aspas, falseiam o repertório, simulam o repertório. Aquela ideia, tá moçada, muito, muito ruim, muito tosca, desculpa a expressão, muito idiota. É uma estratégia idiota pegar duas, três citações e imaginar que essas duas, três citações vão caber para qualquer contexto temático. Não. Não e não. Queridos, vamos pegar o Enem como modelo. O Enem, ele valida uma citação em três momentos. Legitimidade, pertinência e produtividade. Traduzindo de uma maneira mais mastigada. Quem que é? Quem é o autor e qual a ideia? Qual que é o livro e qual a ideia? Segundo momento, explica a lógica desse autor e dessa ideia. Terceiro, tem a ver com o tema? Mais uma vez, se você for esse aluno, tá, que assim, professor, eu tenho três, quatro ideias aqui na manga e a depender do tema eu coloco essa e vai encaixar para tudo. Para. Para. Não vai. Não vai. Moçada, olha a consistência da argumentação dessa aluna. Presta atenção. Primeiro período, ela bate o projeto de texto dela. Legal. Exalve Jacó de Machado de Assis. Era uma das obras que a UFMS cobrou. Exalve Jacó conta a história de dois irmãos gêmeos chamados Pedro e Paulo. E aí o título já é uma intertextualidade, enfim, tem toda uma análise ali da obra, é um livro muito bom. E basicamente assim, são dois irmãos gêmeos. Mas esse Pedro e Paulo, assim como Exalve Jacó na narrativa bíblica, Exalve Jacó eram rivais. Eram irmãos gêmeos e rivais em praticamente tudo. Pedro e Paulo eram rivais em praticamente tudo. E o que ela contextualiza, tá? Eles foram para o mundo político. E ela explica, no enredo, há uma denúncia com a formação política e ao jogo de interesses em que apresenta dualismo falso. Ou seja, desde o final do século XIX, você tem a política sendo apresentada nesse falso dualismo bem mal, direita e esquerda, em que ali você tem integramente assim uma rivalidade entre eles, quando no fundo eles são os maiores beneficiários dessa dualidade. E aí sim, e tanto que ela fala, tá? Falsamente contraditórios são diferentes apenas na aparência, porque naquela maior troca de poderes, eles estão sendo extremamente beneficiados. E aí ela traz isso para hoje. Analogamente à contemporaneidade, a sociedade coaduna com essa realidade do Machado de Assis porque os interesses individuais dificultam essa cultura da paz e da não violência. E ela mata, dando um exemplo concreto, a indústria da seca. Moçada, esse aqui, tá queridos, é um dos tópicos mais caros e mais delicados na história do Brasil. O problema da seca no Nordeste, tá queridos, e até se chamar de indústria da seca, é porque o que já se investiu de dinheiro ali teria acabado com o problema da seca há muito tempo. Só que assim, não é interesse político resolver o problema. Porque esse problema é um pretexto para a destinação de verba. E seja quem for direita ou esquerda que esteja ali, vai manter esse discurso da seca, do dinheiro, e nós somos um país que infelizmente tem muita corrupção. Ou seja, o problema, essa indústria da seca é um exemplo concreto dessas atitudes individualistas, de interesses políticos e que impede que haja uma cultura de paz e não violência. Queridos, fantástico. fantástico, fantástico. A argumentação dela foi incrível, foi arrepiante. E de novo, isso daqui é aquilo que a FAPEC exige, consistência argumentativa. Ela teve uma consistência argumentativa muito, muito boa. Olha o desenvolvimento 2, em que basicamente ela tinha falado na introdução de dignidade humana, né? Ademais, outro fator a se alentar é a importância da dignidade humana na consolidação da cultura da paz e da não violência, as quais são importantes para o verdadeiro desenvolvimento social. Nesse ínterim, a Constituição Federal de 88 elucidara a compreensão contextual da temática. Consulte a matéria constitucional, a integridade do ser é fundamento basilar do Estado democrático, o qual deve garantir meios de assegurar necessidades respeitosas vitais de cada indivíduo, não importando quaisquer outras condições, nacionalidade, credo, sexualidade, opção política. Nesse sentido, o desenvolvimento da cultura da paz e da não violência é fundamental, visto que pobreza, violência e preconceito intensificam a formação de um corpo social agressivo e indigno, afastando-se de uma verdadeira nação próspera. Olha como que ela compreendeu exatamente o tema, tá moçada? Você tem uma cultura de paz e não violência para um desenvolvimento verdadeiro, em que esse desenvolvimento verdadeiro não é uma questão só econômica, mas é uma questão de bem-estar social, de ausência de violência para que haja essa integridade de dignidade humana. E a conclusão, simples, tá, como deve ser, Uma redação incrível, incrível e impecável dessa aluna que escrevia muito, 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 muito bem. E, queridos, olhem só, a nota dela, ela tirou 800, ela tirou 800 com essa baita redação. O corretor não deu 800, o corretor 2 também deu 800, tá? É outra coisa, tá, que também você pode questionar, os corretores deram exatamente as mesmas notas parciais, as mesmas. Então, assim, foram vários e vários alunos que, assim, nas parciais tiveram a mesma nota. E, moçada, fomos aqui, desenvolvimento razoável do tema, de 0 a 200, desenvolvimento do tema foi 100. É uma coisa que, pera aí, ô, Banca, olha aqui, ela não abordou o tema? Cultura da paz, não violência, verdadeiro alicerce e desenvolvimento, na introdução ela falou do tema. No desenvolvimento 1, alicerce e desenvolvimento, e aí ela fala, por exemplo, cultura da paz, depois do desenvolvimento 2, a mesma coisa, da paz, da não violência, verdadeiro desenvolvimento social, e na conclusão, meu Deus, cultura da paz, não violência, verdadeiro desenvolvimento. É sério que dois corretores entenderam que foi razoável a abordagem do tema dela? Banca, o que é uma abordagem clara, concreta? E aí tirou ponto também sobre a seleção de informações, fatos e opiniões. Caramba, fez aquele desenvolvimento 1, assim, praticamente impecável, o desenvolvimento 2, muito bom, tirou ponto. A apresentação exemplar, ter o aceitativo, argumentativo razoável. A estrutura argumentativa dela está razoável? Não ficaram bem debracados ali? Tema, projeto de texto, a execução do projeto de texto? Perdeu ponto. E notas máximas em questões linguísticas, norma culta, e o uso de conectores, articuladores, sinônimos, enfim. A nota final dessa aluna foi 800. E essa foi uma aluna muito especial para quem eu dei aula, a Maria Eduardo da Torquato, tá? Ela parou em 2021, 2022, era uma aluna que já veio pronta quando eu veio aqui para o meu curso de edação. Ela, em 2021, ela tinha textos autorais muito bons. Queridos, se eu comparasse com vocês o texto que ela produziu em 2021 para o texto que ela produziu em 2022, tecnicamente o texto de 2022 deu uma reduzida no padrão. Ela deixou de usar tanto sinônimo, ela sem fazer a introdução com uma citação, ela não fez citação na introdução, entre as vezes ela baixou o nível. Mas o que ela fez? Ela fez uma dissertação que ficou mais compatível com as competências do que a FAPEC tem para corrigir a redação. É uma coisa muito curiosa, tá moçada? Essa aluna, ela fez a redação dela em 40 minutos. não estou estimulando vocês a fazerem isso, eu estou dizendo o seguinte, ela treinou isso o ano passado, ela treinou. Ela colocava, professora, olha, eu até mostrei para os meus alunos, o depoimento dela, que assim, ela demorava muito para fazer a redação. Em 2021, ela demorava uma hora e meia, uma hora e quarenta. O ano passado, ela falou comigo, professora, eu estou incomodada porque eu estou perdendo muito tempo com rascunho. Falei, Maria Eduardo, olha só, você escreve muito bem. Vamos começar a treinar você fazer direto na folha, sem fazer rascunho? Ela treinou o ano inteiro e teve um aval, olha, beleza, você pode, você consegue. E ela fez, conseguiu ser oitocentos e conseguiu ser aprovada para a medicina. Ela acertou 44 questões, tá? Ela foi muito beneficiada pela lógica de pesos e isso é importante vocês estudarem para poderem bem ali na UFMS. Meus queridos, essa foi a minha contribuição de redação para vocês, espero que tenha ajudado vocês, tá? E quero desejar que vocês façam uma ótima prova da UFMS, que a aprovação de vocês venha agora, tá? Muitos graças para vocês, ótima prova, um abraço imenso, tchau, tchau.